Oi, bom dia. Eu não sou muito boa em gravar isso, mas hoje eu vou gravar um vlog pra vocês. Eu tô indo pro inglês agora, hoje é sábado. Eu tô indo pro inglês, eu marquei hora um pouco mais tarde, então vou ficar lá às 10h do meio-dia. E porque hoje eu vou na casa TPM, então vou depois do almoço, que é o horário que começa. E hoje eu ainda tenho aniversário do meu vlog, então é muita coisa, vai ser um vlog bem normal. Desculpa a cara de sono, mas eu acabei de acordar e eu levanto todo dia 5, então o final de semana é o dia que eu tenho pra acordar mais tarde. Então é isso, eu volto daqui a pouco com uma voltada em inglês. Beijo. Oi, eu já voltei de inglês. Eu não tive tempo de filmar, mas eu acabei de almoçar um mini pastel hoje, que hoje é sábado, não tudo pode. Eu acho que a minha câmera vai ficar fazendo barulho estranho, porque ela tem uma coisa dentro dela solta, até que eu não consegui pagar nada por ela. Tô destruindo meu cartão por causa disso. Então, quando ela fica em qualquer lugar, até no tripé ela fica tipo... É porque dentro dela fica mexendo e não para, e é isso aí. Então eu vou ver, mas eu acho que tá esse barulho. Eu vou tomar banho pra ir pra casa TPM. Eu acho que eu tô até com o cara um pouco melhor, né? Mas eu tô sem maquiagem ainda. Eu tô assim... Do jeito que eu acordei. Agora eu tô prontinha pra ir pra casa TPM. Eu vou sair daqui. Daqui a pouco eu tenho que comprar a amiga, que provavelmente tá atrasada. E... Nossa, eu achei que fosse o botão. E eu tenho que esperar ela, então... Daqui a pouco eu saio. Vou mostrar pra vocês onde que eu estou. Não reparem na bagunça ali atrás. Eu tô prisa de arrumar agora. Enfim, vou assim. Daqui a pouco eu mostro pra vocês. Oi! Acabei de chegar na estação. Tá um puta de um barulho, porque o trem tá ali, tá me olhando. E agora eu vou pegar o trem pra ir lá pra casa TPM, encontrar a minha amiga. Pra ajudar atrasada. E o trem chegou. Acabei de chegar na cama da UTI, que é onde eu tô indo pra... Pra acanhar o metrô. Eu acabei de deixar passar um. Tô fazendo hora, porque a amiga tá muito atrasada, como sempre. Então, aqui estou eu. E... Eu tô indo. Vou pegar o metrô. Pra ir pra lá. E sim, eu moro muito longe. Tem que pegar o trem pra não pegar o metrô. Não é fácil, porque desde que não mora na capital, mas é a vida. Cheguei no metrô, no lugar que eu morri com a minha amiga. Daqui a pouco ela tá chegando. E agora, só esperar. E que aí eu vou pra lá. E não sei, o cara tava ali agora, tô me achando esquisito. Mas agora eu tô indo mesmo. Esperar ela aqui. E ir pra casa TPM. E eu tô me achando muito esquisita, porque tá todo mundo de shorts, regata. E eu tô com muito frio, então eu tô com camiseta cobrida, eu trouxe blusa, eu tô com calça. Só que eu sou uma pessoa que se sente muito frio. É isso aí, eu tenho que esperar a minha amiga agora. Vou te esperar ser uma pessoa normal, que não falo com uma câmera. Como tava tão calor assim? Fala que a gente tá chegando atrasado por sua causa. Olha pra mim. Ah, é? Fala. A gente tá chegando atrasado por culpa da minha mãe, que deu pra fazer almoço. Mãe, da próxima vez, agiliza. Obrigada. A gente tá chegando atrasado por culpa da minha mãe. E aí E aí E aí E aí Música Conta o que você está achando da casa Está achando que eu ganhei um sorvete Meio, é sério, você vai por... Fala besteira, vai que você colocasse É isso que eu estou falando, vai, fala uma coisa decente Ah, eu não sei Eu sou boa com as câmeras Música 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 Mas é entre amigas e três pessoas E o lugar é muito bonito Então eu vou deixar depois Comer legal E a Polly vai te dar uma vez Não sei o que dizer É o menu no Brasil Tá no menu baixo Não sei o que dizer Quem tá filmando é a Polly Vamos virar pra ela Estamos aqui no metrô A gente saiu da parte da Polly É É Deu um pane meu A gente ganhou A gente pegou para todas as minhas E a gente ganhou as minhas Pra não te abrigo as minhas Ganhou algumas paixas da Natura Que eu acho que é uma desinatura da parte da Polly A gente ganhou também Os prêmios Tanto do Hidratred que da Linha Sofa E quatro minutos novos que a gente ganhou na primeira mão Esses novos aí Não sei se tá parecendo mais Vlog e tudo assim A gente recebeu esses prêmios Agora a gente tá indo pra casa Eu ainda tenho coisa pra fazer Ainda tenho necessidade dela E foi no geral Muito legal Muito legal A gente coisou bastante fotos Depois eu coloco no vídeo as fotos que a gente tirou A Bruna me roubou uma Eu já comentei na outra vez Eu tô muito chateada Ela não quer me entregar mesmo Ficar sem Agora a gente vai parar de tomar Porque ele tá cheio Porque ele tá cheio A gente quer ter uma Uma coisa muito importante A gente tirou foto com a Mia A Mia Ela é uma fofa gente Ela é um amor Jura Foi muito legal Ela é super magrinha Ela é super topou Ainda pediu pro namorado ela tirar foto com a gente Muito amor gente A gente só queria compartilhar isso Bom Ontem eu voltei E eu não consegui gravar Porque eu tava muito cansada Meu namorado veio junto comigo Mas... Aí ele também não queria gravar muito A gente tava cansado Aí eu vim mostrar os brindes que a gente recebeu na casa TPM A gente casou a minha amiga Porque ele não foi junto Começar pelas fotos que a gente tirou Tem uma que a Bruna roubou pra ela Vou pedir pra ela me mandar Eu vou deixar aqui E tem essas duas Essa aqui foi do Santander Na casa TPM Eles fizeram um sorvete especialmente pra casa Vou deixar depois a foto aqui dele também Que era de Amoraco Chocolate Da Dileto, acho Não sei falar Bom, essa aqui é a fotinha Essa aqui é do Girl for Presents Da... Esqueci o nome Da Plan Da Plan Pra você ser menina Eu destruí essa Sacoalinha Porque eu esqueci O negócio de chá aqui dentro Com o chá Então molhou tudo Mais Girl for Presents Que é uma campanha Pra você dizer que as garotas podem fazer tudo Que é de garotos E também eles tem Alguma coisa aqui Eu não vou achar Eu acho que eu vou achar Que é sobre isso Eu não acho Eu não quero Mas que eles explicam exatamente isso Que as garotas realmente podem fazer O que não é de garotos A Natura A Natura foi a principal Eu acho Tudo que tinha Aí esse aqui ó É um dos Que a gente vê da Natura São adesivinhos ó Em formatos E aí é pra você espalhar Com frases Tipo Cuidar do rosto Pode ser muito simples e gostoso também E a Fizz Olha Por esse aqui Aí a gente recebeu Ah esse aqui é o chá Que eu destruí Com a pergunta Existe amor à primeira vista Que é do Leon Fizz E você é lá e você mesmo escolheu o sabor Eu acho que Qual que eu falei que eu tinha escolhido? É, não lembro Nossa, não vou lembrar o nome Eu joguei fora o negócio Mas enfim Eu guardei porque eu achei bonitinho Apesar de eu ter destruído Porque eu molhei Enfim Tá até com meu batom ainda Não foi bem legal E esse aqui Foi o kitzinho final Que a gente recebe Quando a gente sai da casa TPM Eu acho que No domingo vai ser outro Mas Eu só fui no salão Ó Esse aqui também É um dos brindezinhos Que a gente recebe Que é uma É uma squeeze Da linha Sol Da Natura Então só podia retirar um Eu peguei roxinho Tinha roxo, rosa e verde A gente também recebeu Um hidratante da linha Sol Eu peguei Eu ganhei o pra Pele seca Mas a minha pele é oleosa Então vamos ver onde que eu uso ele Talvez Mas Não sei Mas eu vou ver se eu uso Nas pernas Principalmente que não é uma parte Super oleosa do meu corpo Ah, achei Esse aqui É o do Girl for Presence A gente ganha Quando a gente vai no No estante deles Que na verdade é uma salinha Onde a gente tirou a foto E aqui explica Ó Que a gente acabou De gravar uma pulseira Aí explica E é uma pulseirinha ó Observe menina da Play Que foi muito legal E aí que fala ó Esse mimo faz parte da ação Gear for Girl for Presence Da Plan Internacional Brasil Que tem o objetivo de promover E aumentar o número de meninas Que tem acesso à educação de qualidade Nos países onde vivem Para participar dessa ação E ajudar as meninas de todo o mundo Basta postar em seu perfil Nas redes sociais Uma foto com a pulseira Fazendo o símbolo De asas com as mãos Com a hashtag Gear for Presence Incentivando que seus amigos Façam o mesmo Educação é um direito universal Meninas educadas podem mudar o mundo Sejam agentes da mudança E aqui eu deixo O site Para onde você deve E lá Depois eu tiro a fotinha Com a pulseirinha Ela é bem fofa Vou mostrar Aí ela é bem fofinha Viu a Farfari Aí nos outros videozinhos Esse aqui é só Foi que a gente recebeu em primeira mão Algumas coisas da Natura Que nem o novo Natura Amor Que só dia 23 de setembro Vai estar disponível É uma coleção Eu recebi o feminino É o masculino Que deve ser meu namorado Esse aqui é o masculino E esse aqui é o feminino Na caixinha E a gente vai nem sentir o cheiro Nada mesmo esse aqui Não Não tô O meu é mais adocicado Não tô? O dele é mais adocicado, o meu é um pouquinho mais... o cheiro é mais aberto e o dele é um pouco mais fechado. Não dirá é bom. Então isso foi na figura. Esse aqui é outra linha, linha Pez, pele macia e sequinha com efeito mate. Aí eu recebi o gel de limpeza tonificante e o protetor matificante com FPS15. O fator de proteção 15. Ainda não usei, tinha no banheiro ontem, mas acabei nem pegando pra sentir. Enfim, aí tem aqui, é uma nota grátis. Esse eu não sei se já tá disponível, eu acho que sim. Tem gente que vê esse aqui que tava fechado, mas eu já abri. Que é a adição Natura, especial maquiagem. E aí tem toda a beleza da mulher brasileira, né. Então achei legal que eles não colocaram aqueles padrões, né, onde as pessoas colocam. Tem que fazer um espelho mesmo. Aqui, ó. Eles colocaram um desses. Aí veio essa. E essa aqui é a edição Natura número 3, que aí vem todos... Vem tudo, é uma revistona mesmo. É bem legal. E a sacolinha, né. Aqui é a sacolinha reciclada. Que também é da Natura. Aí vem a Natura Solo, TES. E a edição Natura, que é a revista. E aí com as fotinhas. É tudo que teve na casa do TPM. Que foi bem legal. Eu e a Bruna, a gente já fez o vídeo falando juntas. E foi legal, porque a gente tirou foto com a minha Mello. E foi bem interessante, assim. Eu acho que Mulher e Tecnologia tá ali, principalmente com o blog. Então, acho que é um assunto muito importante pra discutir. Eu não consegui ficar pro show do GNC. Porque, como eu falei, eu tinha aniversário do meu avô. Por isso que eu acabei chegando tarde. E eu também não vi a... A menina do hoje, eu vou assim. Que era o look do dia. Porque ela ia entrar no palco da Natura ao horário que a gente ia embora. Enfim. Não sei se ficou legal o blog, porque eu nunca fiz isso. E é isso. Quem gostou já sabe o que fazer. Se inscrever no canal, dá um curtinho. Deixar aqui embaixo. Deixar aqui embaixo. Se tem alguma coisa pra melhorar. E é isso. Beijo. E tchau. Tchau.